Das montanhas de Minas, brota uma das melhores águas do mundo. Água Alcalina Aila. Nasce com o propósito de levar saúde e bem-estar para quem busca equilíbrio e sofisticação. Manter-se ativo. Acreditamos que é preciso se manter ativo na vida para ter equilíbrio, criando projetos, realizando sonhos e movimentando-se. Juventude. Sua composição guarda alguns dos segredos da juventude, independente da idade cronológica, mas da idade mental. Estilo de vida. Que une saúde e encontros prazerosos com os amigos e familiares, incentivando cada pessoa a descobrir a sua própria paixão. Seja qual for o seu estilo de vida, manter o equilíbrio é o segredo. Água Alcalina. Com pH 8+, naturalmente alcalino, alta taxa de magnésio, índices equilibrados de cálcio e potássio e baixíssimo teor de sódio. Aila proporciona equilíbrio corporal e mais hidratação do que uma água comum. Então convidamos você a brindar com a Aila, em busca do equilíbrio físico, mental e espiritual. Vamos juntos? Um brinde ao equilíbrio. Água Alcalina Aila. A venda nos melhores restaurantes e supermercados.